Olá a todos, neste vídeo eu queria mostrar para vocês um truque bem legal, mas antes eu gostaria de adiantar que eu estou gripado, eu sou gripado e talvez a minha voz é um pouco estranha, mas eu queria compartilhar muito com vocês um vídeo, um bom tempo que eu quero compartilhar, um bom tempo que eu venho brincando com essa ferramenta, na verdade eu tenho dois ebooks, caso vocês tenham interesse, esses dois ebooks são focados em desinformação, que é o uso de fake news e toda essa história, eu tenho um que é focado na parte de racionalismo, que é a questão científica, eu tenho doutorado, até a ver com a minha área, o segundo livro é focado na parte de fake news, ele fala um pouco do artificial e a democracia, as últimas eleições, de 2018 para cá, houve o uso excessivo de notícias falsas, nós estamos em uma situação que é bem complicada, eu vejo isso sendo espalhado pelos grupos, grupos de whatsapp, eu saí dos grupos de whatsapp, eu quase nem participo dos grupos de whatsapp, mas os poucos que eu participava eu saí, porque as pessoas estão cada vez, na minha opinião, se informando menos, cada vez em pesquisa científica já aponta nessa direção, as pessoas estão lendo menos e opinando mais, então muitas vezes as pessoas se informam através de prints, elas têm uns prints, e aí os prints vão aparecer nas redes sociais, as pessoas vão reagindo, aparecem no whatsapp, aparecem no twitter, aparecem no facebook, são prints, esses prints geralmente são, chamam de clickbaits, a pessoa cria aquilo para poder ser clicado, então, só que muitas vezes, por mais bem intencionado que você esteja, algumas, como eu comento no meu livro sobre ciência para um cientista, muitas fake news, como eu mostro lá no e-book, elas podem ser derrubadas muitas vezes com truques bem simples, muitas vezes com verificações bem simples no Google, você consegue fazer isso, mas desde então surgiu o ChartGBT, todos conhecem o ChartGBT, mas o ChartGBT também foi integrado no buscador da Microsoft, o ChartGBT foi financiado pela Microsoft, então foi mais que natural que a Microsoft pediu dela de volta, então ela incorporou o ChartGBT dentro do buscador dela, o buscador da Microsoft eu nunca usei, quase nem usava, mas agora estou usando muito por causa do ChartGBT, que está dentro dele, então se você tiver o navegador, antigamente tinha uma lista de espera, talvez eles já abriram para todo mundo, mas se você tiver acesso ao Explorer, que vem junto com o Windows, você tem o Windows e tem esse navegador aqui, que é o Explorer, que é o clássico do Windows, então se você tem acesso a esse clássico Windows, você tem acesso ao ChartGBT também aqui, esse B aqui, esse Bzinho que apareceu aqui, e para você ter uma experiência melhor, você pode apertar aqui, você destaca ele, esse aqui na verdade é o Chart, é o Chart normalmente, o ChartGBT, mas com funções adicionais, que agora é diferente do ChartGBT tradicional, esse ChartGBT aqui, ele está conectado à internet, o que quer dizer, de forma simples, é que tudo que ele falar para você vai estar atualizado, então o que ele faz? Ele faz uma busca em vários sites, e te dá a informação já pronta, e com os links, então assim, qual é o exemplo do Google, que o Google na verdade, quando você faz uma busca no Google, você dá um Google lá, o Google vai te dar vários sites, o Google recentemente, ele começou também a dar uns resumos, ele dá para você vários sites, ele te dá um resumo dos sites, mas eu acho muito melhor o formato do ChartGBT, que em vez de você ficar clicando em sites, ou pelo menos uma versão inicial, acho que todo mundo gosta de uma postagem de blog, às vezes um comentário de alguém, então assim, basicamente é isso que o Chart faz, o Chart ele dá para você, te dá para você em primeira mão, ele dá para você assim de mão beijada, esse acesso, um truque que eu vou ensinar para vocês agora, é um truque que eu acho que vai ser mais útil para vocês, mas o Chart não se limita a isso, você pode escolher o que você quer ser criativo, balanceado, vamos colocar balanceado, que assim ele vai tentar, eu acredito que ele vai tentar balancear, porque quando elas falam de política, quando elas falam de política, é bom você tentar ser balanceado, mas note o seguinte, que as pessoas acham que elas cometem um erro muito grave, elas acham que ser balanceado, ser neutro, é você ouvir qualquer besteira, não, se a pessoa falou mentira, falou fake news, você não tem que ouvir fake news, você não tem que ouvir, por exemplo, as mentiradas que o pessoal costuma nesses grupos de WhatsApp, então se você participa de grupos de WhatsApp, se você participa de Twitter, eu conselho que você ganhe o hábito, desenvolva o hábito, porque no nosso estado normal, a gente acredita no que a gente lê, mas nós vivemos num momento que não dá mais para acreditar no que você lê, entendeu, então assim, a chance de o que você lê seja verdade, essas são tantas coisas que são espalhadas, e elas são espalhadas ao mesmo tempo, por exemplo, eu vi a mesma notícia, essa notícia que eu vou mostrar para vocês agora, ela apareceu no Twitter, depois apareceu no WhatsApp, aparece no Facebook, só que as pessoas, na minha opinião, elas nem leem a notícia, elas fazem ver só a notícia, como print, de tela, e as pessoas reagem àquilo, e quando a gente reage, a gente não pensa, novamente, eu tenho dois e-books, um sobre racionalidade, que é ciência para não ser tista, e o outro sobre entendimento oficial e democracia, eu vou deixar para vocês, de alguma forma, acesso a esses dois e-books, caso vocês tenham interesse, mas o primeiro truque é bem simples, vai notar que você pode usar daqui no canto, se vocês vieram aqui no canto, vocês podem falar também, vocês não precisam escrever, se é com preguiça de escrever, mas vou usar para vocês esse truque, o Google também tem esse truque, o Google consegue fazer isso também no Google, eu comento no meu e-book como fazer isso, bem simples, mas o chat BT, ele faz de forma, na minha opinião, bem melhor, porque ele não somente, ele pega a sua imagem, eu vou pegar a imagem aqui, deixa eu mostrar para vocês a imagem que a gente vai usar, deixa eu mostrar a primeira imagem, essa imagem é de um grupo de WhatsApp, um grupo de WhatsApp, que eu saí, não estava participando, mas eu desisti, porque é muita, o pessoal não estava, eu não gostei do clima, mas isso fala aqui, que esse é um print, por isso que eu compartilho esse print, muito tem, observa, está vendo aqui, a pessoa fez um print de um print, está vendo, um print de um print, aparentemente apareceu, essa barrinha de cima aqui, que é típico de Instagram, eu acho que apareceu em alguma página de Instagram, de alguém, só essa notícia, e a pessoa realmente não lê o resto, então a fake news, ela não é somente mentira, ela também é uma informação achada de contexto, uma informação que, por exemplo, a informação, porque assim, a informação tem que ter contexto, você tem que estar em qual contexto, você tem que também comparar, por exemplo, as pessoas estavam comparando o gasto do Lula, no cartão corporativo, com o gasto emocionado, houve mudança de legislação, desde o Lula, na época do Lula, eu não entendi bem, na época da história, a gente pode até brincar com o Charter e o BT, isso que é importante, a gente pode dizer o seguinte, que sempre que você tiver dúvida, usa esse recurso, porque assim você vai estar bem informado, mas esse tipo de print aqui, vamos ver o que ele fala para a gente, basicamente, nós vamos pedir esse modelo, para dar uma, para falar para a gente, para dar para a gente uma ideia, do que está acontecendo, aqui eu só copiei a tela, eu vou deixar, aí vou pedir no especial, para fazer o seguinte, faça, uma análise deste print, faça uma análise print, aí o que ele vai fazer, ele vai pegar a imagem, vai dar uma olhada na imagem, o Google também faz isso de certa forma, o Google que ele faz, o Google mostra para você, as imagens parecidas, por exemplo, eu usei esse truco do Google, no nosso e-book, Ciência para Não Cientista, para mostrar que uma fake news que eles espalharam na época do, na época da prisão, dos bolsonaristas que atacaram os seis poderes, eles espalharam notícias que uma suposta senhora tinha sido presa, agora não deu certo, outra vez tinha dado certo, a imagem que você enviou, não está visível para mim, engraçado, tinha funcionado, não sei se deu azar, vamos tentar de novo, mas tinha funcionado, acabei de testar aqui, e tinha funcionado, o bom melhor, e depois do que vier, e depois tem funcionado, vamos tentar de novo. e depois vem para mim, lucciaram, e depois vai derrubar. Vamos ver se vai dessa vez, porque da outra vez a gente tinha ido, né? Então, analisando a imagem, é desfocada. Dessa vez, eu não vou ver se vai funcionar, mas tinha funcionado. Eu já testei com vários casos, né? Eu testei com um... Antes de fazer o vídeo, eu estive bem testando essa ferramenta. Por isso que eu decidi gravar o vídeo, porque eu tenho achado essa ferramenta muito útil. Especialmente... Tá, agora funcionou. Especialmente porque muitas vezes, quando esses prints aparecem, as pessoas querem que você dê opinião na hora, né? Ou até você se sente pressionado. Também já conseguiu ler aqui, ó. Primeiro eu consigo já ler mais. Então, se você puder, se... Na descrição... Não tá funcionando, né? Mas já funcionou, né? Vamos tentar novamente aqui. Eu tento outra vez, né? Porque, assim, eu já fiz esse teste antes. Antes de gravar aqui, eu tinha feito o teste, né? Mas, se não funcionar agora, eu vou mostrar pra vocês, talvez... Porque, assim, eu fiz questão de pegar um print, né? Que eu tinha aqui, na verdade, quando eu já saí do grupo. Eu saí do grupo porque, realmente, não pode ser disposto a ficar ouvindo, a ficar vendo essas notícias pela metade. Mas, é... Mas eu havia testado, né? Mesmo se não funcionar, né? Dessa vez, mas... Vocês podem usar porque funciona, em geral, né? Às vezes... Nesse caso, chegou a funcionar. Anteriormente, quando eu testei, tava funcionando. Então, assim... Eu não sei porque dessa vez não tava funcionando. Mas tava funcionando outra vez. Às vezes, talvez, se é um especial... Porque, às vezes, tem a ver também com como você pergunta, né? É... Então, dessa vez não funcionou, né? Mas, é... Tentar mais uma vez. Tentar mais uma vez. Então, é... Mas, de certa forma, geralmente funciona. Quando não funciona desse jeito, você pode também fazer o... É... Digitar mesmo o nome, né? Eu tô com preguiça de digitar o nome. Você pode pegar o título da notícia e digitar e pedir ele pra fazer isso, né? Tá vendo? Nesse caso, vocês deram azar, né? Nesse caso, ele não tá... Também nesse caso, não deu azar. Acho que o chá de abertura tá de mau humor, né? Dessa vez, ele não quer muito contra essa, não. É... Mas, geralmente, eu fiquei surpreso que funcionou, entendeu? Mas, por exemplo, uma alternativa que você pode ter pra fazer... Pra usar essa chá de verificação, como, por exemplo, ó... É... É... Assim que eu tenho usado bastante, né? Por exemplo... É... Quer ver, ó? Isso também tava circulando no Google também, né? Que eu vou digitar. Tá? 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 Essa é a verdade, tá circulando no Google, né? É uma fala do Google, que eu já sei, já fiz a pesquisa, então, mas... Já fiz a pesquisa... É... Sobre... É... Aqui, isso mesmo, ó. Essa aqui, tá vendo? É... A declaração não tem, nesse país mais honesto, que foi feita pelo presidente... Durante a entrevista ao jornalista, Alencar, que ele vê a declaração feita, se possa... Segundo a corrupção, no Itam, até a... Ele fez outra declaração polêmica sobre honestidade na política, durante um evento que... Tá vendo aqui, ó? Aí você consegue mais informações, inclusive, foi até uma pena que eu não consegui gravar o do outro, porque o outro, quando eu testei aqui, sozinho aqui, antes de gravar, ele apareceu bem legal, que ele mostrou, inclusive eu não salvei, eu esqueci de salvar os comandos, tipo assim, o que eu falei pro chat, mas foi muito legal, porque o que não deu certo agora, anteriormente ele deu certo, porque ele também deu várias... ele mostrou várias contradições, ele falou, por exemplo, quais perguntas que você pode fazer, por exemplo, qual foi a resposta do jornalista, e o mais legal é que você pode salvar, tá vendo aqui, ó, você pode salvar aqui, tá vendo aqui, você pode salvar... você pode baixar como Word, PDF, você pode copiar, então se a resposta for legal, então, por exemplo, como exemplo, né, atualmente, está circulando nas redes os gastos de Lula com viagem a Índia, né, não é que o chat sabe consertar, poderia fazer uma... claro, assim, se você for uma pessoa que já tem sua mente formada, né, você não tem interesse, por exemplo, em pensar de forma assim, porque assim, eu não tô dizendo... vamos ver o que ele respondeu, né, 7 milhões que ele fez viagem a 2003, o artigo começando aqui em Lula, ele já estava no mês de publicação, o partido, milhões, serviu para o público, além disso, encontrou um artigo que o Lula gasta de custo... é... vamos pensar aqui, ó, qual é a opinião do público que sobre os gastos de Lula, o que são os reais usados para complementar, sabe lá, tá vendo aqui, ó, já qual é a opinião pública sobre os gastos de Lula, né, vamos ver, qual é a opinião pública, né, ele já te deu a pergunta, porque assim, assim você vai conversando, né, e você vai, ó, a opinião pública sobre os gastos de custo de Lula é diversa e pode variar dependendo da fonte e do... alguns críticos argumentam que os gastos excessivos de viagem e outras despesas são um desperdício de dinheiro público. No entanto, outros podem argumentar que a viagem ou atividade são necessárias para o exercício da função. É bem interessante observar, quer dizer, vamos tentar fazer uma comparação... é... é... por exemplo, poderia comparar com o Bolsonaro, porque assim, eu tô falando com o Bolsonaro porque... é... porque eles gostam de comparar com o Bolsonaro, né, tudo assim, tudo é o Lula que compara com o Bolsonaro e compara e tenta fazer uma comparação, sempre tentando colocar o Lula, por exemplo, o Bolsonaro numa posição superior ou o Lula numa posição de ladrão. Então, assim, se você quiser realmente fazer esses debates, né, a comparação entre o governo Lula e o Bolsonaro é um assunto complexo, né. Além disso, a opinião pública sobre os gastos de custo de Lula é diverso e pode variar dependendo da fonte, né. Entanto, é... é... argumentar que as viagens e outras despidades são necessárias para o exercício, tá vendo aqui, ó. Nesse caso do Lula, ele tá argumentando que foi necessário, porque fazia parte da viagem, né. No caso do Bolsonaro, grande parte dos gastos foram feitos... existe uma polêmica... não precisa se preocupar em acertar ponto aqui, não. Polêmica do cartão... cor... cor... da TV. Ok? Eu tô usando Lula e Bolsonaro porque é o que o pessoal gosta, né, ok? E é sempre a mesma história, comparação entre Lula e Bolsonaro, assim, apesar de... ó, deveríamos sair dessa... existe uma polêmica do gasto... do cartão que a gente gastou mais. Qual... gasto... foi... mais... bem... feito. Eu tenho a minha opinião, né, mas vamos ver o que que ele fala. Vale observar que, diferente do chat de ABT clássico, é... diferente do chat de ABT clássico, é... esse aqui tá aí na internet, ele tá vasculhando a internet pra você, né, é... tá vasculhando a internet pra vocês e tá procurando, é... quais são os artigos publicados, né, é... quais são os artigos publicados, né. Com base de uma pesquisa na web, eu encontrei um artigo no diário que... o gasto, né, é... melhor despesa de viagem até 2023. Além disso, eu encontrei um artigo no... tá no... é... quais são os artigos que eu tô usando Lula, né, qual é a opinião pública dos gastos... é... já perguntou anteriormente, né. Nesse caso, ele tá meio... ele tá meio burrinho, né, ele não tá... tá meio burrinho, mas no caso, acho que foi a configuração que eu fiz, tá, né, eu fiz uma configuração... quando a gente começou no começo aqui, ó, eu pedi, eu fiz uma configuração, né, configurei ele, né, mas vamos pedir pra ele ser... vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa, né, eu vou mudar a configuração... é... pra gente ver. Vamos mudar a configuração, né, vou colocar a configuração dele aqui pra... pra gente poder continuar a discussão. Então, assim, o melhor remédio contra fake news, contra desinformação, é você se expor a ponto de vista que seja preciso, né. é... a melhor forma é você se expor a ponto de vista diferente, né. E o chat BT, acho que quando você usa ele corretamente, ele vai te dar várias fontes, é o que todas as pessoas deveriam fazer, né, todas as pessoas deveriam fazer. A gente aprende isso na faculdade, em metodologia científica, fazer busca, vamos ver se eu consigo resolver isso, fazer com isso agora. é... 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 que todo mundo gosta de WhatsApp, todo mundo gosta de notizar, mas pelo menos tente se embasar, tente considerar o lado oposto, considerar o fato de que eu mesmo acho que Bolsonaro e Lula, na verdade, é a mesma coisa, assim, na minha opinião. A diferença é que o Lula, na minha visão, ele tem um pouco mais, tem uma visão um pouco mais, assim, o político básico é a mesma coisa, mas a diferença é que o Lula, na minha opinião, é muito mais competente, né? Você escreveu uma notícia sobre Lula, ele tá melhor assim, eu mudei a configuração, ele melhorou, não sei se ele melhorou por causa disso, mas eu mudei a configuração, eu falei pra ele ser, a postagem social você compartilhou, você refere uma notícia recebe sobre Lula, né? É, assim, o advogado espero que ele se clareça, né? Aí ele vai dar pra você também, né? Ele vai dar pra você, observa, embaixo tem uns links, tá vendo? Esses links estão aqui embaixo, aqui, ó, esses links que estão aqui embaixo, aqui, é, você pode usar, então o chat-eBT não tá inventando, o chat-eBT sozinho, que você usa ele puro, ele inventa os negócios, lá, nesse caso, ele tá usando notícias já frescas, né? O que é perfeito, porque você tá tendo acesso a artigos, você pode, se você clicar aqui no link aqui, tá vendo? Se você clicar aqui no link aqui, você vai, é, ir direto pro canal de notícias, né? E aqui, tá vendo? Aqui já te dá, tá vendo aqui, ó, algumas possibilidades, quem é GACI, se você não souber, qual foi a resposta do jornalista, o que está acontecendo agora, ó, é, assim, eu só ouvia polêmica, eu também não gosto muito de polêmica, dá muita energia, você gasta com isso, né? Não é difícil fazer pra você, então se você quiser se informar, aí falou, ó, polêmico, ó, a Alexandre Garcia sugeriu que as instituições, Estado, foram acusadas de abertura deliberada de comportas de empresa, eu não sabia disso, assim, eu sabia que tinha uma polêmica rodando, eu sabia, mas eu não sabia exatamente o que que era polêmica, né? Vamos ver a resposta ali, tá? O próprio Chacha BT já te deu aqui, qual foi a resposta do jornalista, né? Ou seja, o que que ele respondeu? Eu sempre, eu vi por alto, né? Como eu uso o Twitter, eu vejo as notícias rodando, né? No Twitter, nem sempre eu me envolvo com as notícias, nem sempre eu quero me envolver com as notícias, mas após as acusações da AGU, né? O jornalista leu uma resposta do governo em uma transmissão, né? Ele havia espalhado a notícia falsa, na fake news, aí, na resposta, o Ministério, a gente lamentou, o Ministério reforça o compromisso, a resposta foi que as unidades elétricas citadas, não contribuem para o problema de tragédia, tem uma parte que ele fala aqui, que nem comporta, é possível que é fake news, né? Nem comporta os negócios que tem, e o cara falou que tem comporta, né? Mas a polêmica que o pessoal está colocando nas redes, né? É que o governo não deveria ter usado essa aqui, ó, a democracia geral da União, né? Que é a AGU, né? Mas vale notar que o Bolsonaro usou a PGR, né? A PGR, pra defender os filhos deles, sabe? Se a gente for realmente levar isso a certo, o governo disse que as pessoas querem que, eles acham qualquer erro do Lula, do PT, pra atacar. E não observam todas as porcariadas que o Bolsonaro fez. Mas vou fazer uma pergunta aqui, ó. Ó, seria normal o, seria normal o presidente, para isso, né? Agora vamos perguntar o que é normal, o que a legislação brasileira faz, né? O que a legislação brasileira faz, né? Então, assim, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Porque uma coisa é você... A gente vai pensar em uma república, o Constituição não só permite sobre a explicação política da União da República. Ele representa a União da República, portanto, é normal... É normal também, né? Portanto, é normal que a AGU seja uma instituição para investigar informações que podem prejudicar a imagem do governo e causar danos ao público. No entanto, cada caso é o único, né? O ponto de notar que a AGU tem operado de acordo com a lei e do interesse público. Qualquer uso da AGU. No caso, o Bolsonaro usou a PGR para defender os próprios filhos, né? Que é o uso privado da AGU. A AGU não é advogado do Bolsonaro, nem da família. Mas eles usaram. Então, se já viu o erro... Então, aqui, não estou falando que é normal, né? Aparentemente. E não anote que está aqui, ó. Está aqui os links, né? Politice, Gov. São vários links que você vai usando. Então, por exemplo, outra polêmica que o pessoal coloca aqui, ó. Alguns acusam os ministros do STF de serem juízes e investigadores. Dado as regras brasileiras. A Constituição, né? As pessoas esquecem. Constituição, né? Eu achei que ia ter decorrido de Constituição. Isso seria normal? Porque eu também... Eu vi o debate. Eu assisti o debate inteiro da condenação dos rapazes. Eu vi que, realmente, o Alexandre de Moraes, ele fazia acusação, né? Mas a pergunta é assim. Se assim, isso é normal? Porque a Constituição americana é diferente da Constituição brasileira. As pessoas ficam comparando os Estados Unidos com o Brasil. Mas são Constituições diferentes, né? São regras de... Algumas regras são parecidas, outras regras... Claro, para quem não quer ouvir a verdade, não quer ouvir a verdade, é o caso do bolsonarismo extremista, né? O bolsonarismo extremista, ele não quer ouvir a verdade. Então, ele nunca vai usar uma ferramenta dessa. Porque ele vai ouvir o que ele quer ou não quer ouvir. Ele vai ouvir o que o Xaxa BT foi buscando, o Xaxa BT foi comparando, né? Então, isso é o que eles não querem, né? É, aparentemente, né? Alguns acusam o ministro do STF de serem juízes e investigadores, né? Então, eu quero saber se isso é normal, né? É possível já usar essa ferramenta para... No Brasil, o Supremo Constitucional e o Márcio do Poder, o STF tem a vontade de julgar casos de comunidade e inconstitucionalidade. Portanto, decisões tomadas pelo STF são definidas, são definitivas e não há abertura para recorrer delas, né? No entanto, as acusações de que o ministro atua como juiz e investigador podem ser uma referência ao inquérito das fake news, né? Também já pode ser, né? Porque eu vi esse negócio rodando, né? Rodando, eu vi tão recentemente por essa fase da noite, só que falando isso no grupo de WhatsApp, que eu saí, né? Eu até, na época, não tive a curiosidade de perguntar para ele me dar um exemplo, porque as pessoas falam as coisas, mas as pessoas falam de forma genérica, elas não dão exemplos, né? Elas não dão... Está aqui um exemplo para você poder analisar. Então, algumas argumentações que isso viola o princípio do juiz natural é que os pilares do sistema judiciário brasileiro, segundo esse princípio, o juiz não pode ser parte de juiz no mesmo processo, né? No entanto, há outros argumentos que o STF tem autoridade para construir investigação de circunstâncias. Também não é. Observe que isso não é uma coisa fechada. Então, a função do STF é tomar a decisão final. Então, se as pessoas não concordam, né? É gol do time de futebol. Se os dois times não concordam, se foi gol, se não foi gol, o juiz vai lá e fala foi gol, não foi gol, pronto, acabou, fecha a história. Então, assim, você pode ver, sentindo que o chat vai te dar uma espécie de contradições, ele vai te dar uma espécie de... ele vai tentar ser equilibrado. Portanto, pode ser genormal que o STF atua como juiz em caso de candidato de verdade, sua função com o investigador em certos casos tem que ser mexida de demástica. Demástica quer dizer que não tem definida, né? Quer dizer que não existe uma regra fechada como muitas pessoas ficam dizendo. Então, ok, isso é um problema. Por exemplo, o caso do, do, por exemplo, ministro monocrático, né? Eu vou deixar para vocês como exercício para vocês aprenderem. A discussão, ah, o juiz é monocrático. Mas se você ensina e fala a memória, o próprio STF já mudou essa regra de ser monocrático. Então, pessoal, eu desejo a vocês que vocês usem essa ferramenta como uma defesa para vocês contra as fake news. Existem vários tipos de fake news, como o próprio Alexandre de Moraes trouxe para a atenção. Agora, a nova fake news é quando eles pegam eventos, não tem nenhuma correlação ao evento e colocam, né? Eu vejo muito isso espalhado no Twitter. É onde as pessoas pegam um vídeo de contextos bem diferentes, né? O próprio caso das fake news que eu comento no meu e-book, as pessoas pegam fotos de contextos bem diferentes e falam que foi num contexto específico. Então, assim, eu diria isso. Não tenha medo da verdade. E a verdade, assim, se você quer atacar o governo, quer atacar o Lula, quer atacar o Bolsonaro, usa a verdade. Não precisa mentir, entendeu? Já fazem burrada o suficiente por conta própria. Não tem necessidade de inventar ou de colocar na conta de uma pessoa como o próprio filho do Bolsonaro ficou colocando a gasolina alta na conta do Lula, mas a gasolina era alta. Ele pegou uma foto do governo Bolsonaro e falou que era o governo Lula, mas não era. A foto... Lembra que você pode usar esse próprio recurso. Você pode pegar, vamos supor que tem a foto lá, não tem a foto aqui, mas se você pegar a foto, né? Se você pegar a foto, você já vai conseguir buscar onde está. Ou você pode usar também o Google Revers. Se isso que não funcionar, pode usar o próprio Google, que se chama de Google Revers. O Google tem a função de você colocar a foto e ele acha para você de onde a foto está vindo, né? E você consegue ter uma ideia se aquela foto é. Então, assim, para quem tem a intenção de buscar a verdade, a inteligência artificial vai ser uma excelente ferramenta. Então, bons estudos.